Ora, saudações netwebáticas e sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube. Não é preciso subscrever, não é preciso deixar um like, mas se no final deste vídeo isto vos ajudar, por favor, façam isso. Pessoal, muita gente me perguntou como é que eu consegui a skin da Harley Quinn Renascida, que é um dos cosméticos, o primeiro cosmético que é oferecido através da compra do cómic de Fortnite, Batman vs Fortnite.0. O primeiro cómic saiu então no dia 20 de Abril, tem então o cosmético da Harley Quinn como oferta e tu podes adquirir-o em vários postos. Nomeadamente no Brasil está a cargo da Panini, portanto é a Panini que tem no site, tu podes comprar no site, envia-no-te para casa, pagas o frete e o cómic até te fica relativamente... não digo que é um cómic muito caro, mas é um cómic que até vale a pena porque tem uma skin, não é? E se fores de Portugal, a coisa é muito mais complicada, não é? A coisa é muito mais complicada. Há aqueles sites especializados em cómics, em banda desenhada, que podem mandar a vida fora. Há sites que vendem os códigos, mas atenção, pode não ser fiável. Portanto, esta forma é... eu acho que é fiável. Vocês vão garantir os cómics todos, embora em inglês, e depois vão garantir também os cosméticos e finalmente a skin do Batman. Vão ter que pagar, não é? Vão ter que desembolsar dinheiro, como estás a adquirir uma coisa, não é? E de forma legítima, mas... até é um método bastante fácil e tu consegues então redimir todos os códigos da maneira mais segura que eu conheço. Portanto, para conseguir esta skin, não é? Parece que não se conseguiu aqui a skin da Harley, que é a primeira skin do cómic. Nós precisamos do nosso Firefox. Portanto, se nós ativamos a janela do Firefox, portanto é isto. Está aqui com o Google, não é? Se nós formos então ao site que eu inseri para ver os cómics, que é o site oficial que vende, e é um dos poucos, se não o único que vende e oferece o código digitalmente, ok? Embora esteja em inglês. Mas, atenção, mesmo que esteja em inglês, tu consegues perceber a história, porque é um inglês básico, não é isto? Basicamente também é assim mais para a facetária jovem. E posteriormente irá sair então todos os cómics também numa versão capa dura, com a coletânea dos cómics, e se já são os códigos, que depois, se quiseres guardar os cómics, poderás então adquirir essa versão, que mais tarde irá sair também em Portugal. E no Brasil. Portanto, vamos precisar aqui do nosso Google, e vamos usar então o site da DC Comics Universe Online. Portanto, escrevendo aqui o endereço do site, que é o site oficial, que vem na FEC da própria Epic Games, para avisar sobre os cómics, nas notícias e novidades, temos então www.dcuniverseinfinite.com. Mas se tu carregares neste site, o que é que acontece aqui? Desculpa, mas este serviço só está disponível para os Estados Unidos. Nós vamos anunciar quando isto estiver disponível para a tua região. Portanto, porra pá, não consigo aceder ao site. E é por isso que existem as VPNs. Mas as VPNs são, as pagas, para ter uma proteção maior, são pagas. Mas tu podes fazer aqui uma cena, que é usar uma VPN gratuita, que é uma extensão do próprio Firefox. Ou seja, é um programa que tu adicionas ao Firefox, para poder servir como uma VPN. E essa VPN será bastante útil para o que nós queremos. Portanto, nós vamos aqui ao menu, vocês agora não vão conseguir ver, porque o OBS não vai carver esta parte, mas vamos aqui abrir o menu da aplicação, e vamos onde diz Extras e Temas. Carregando aqui, nós vamos procurar aqui Hola, H-O-L-A, Hola. Que é nada mais, nada menos, que uma VPN de Free, que é um Proxy Unblocker. Portanto, isto vai desbloquear sites, que estão bloqueados no teu país, na tua companhia, ou também na tua escola, não é? E isto é muito fácil de usar. Claro que é uma aplicação que, adicionada ao Firefox, tem limite de tempo. Se precisares de mais tempo a usar esta aplicação, vais ter que esperar tempo, ou então pagas. Mas aqui não é preciso pagar. O tempo que isto dá, 30 minutos iniciais, isto sobra ao que vocês têm e devem fazer. Portanto, carregando aqui, nós vamos instalar, não é? Instalando o Hola, está tudo pronto. O que é que nós temos a fazer instalando o Hola? O Hola, perdão. Ativamos o Hola, não é? Aqui vocês não dá para ver, porque eles não mostram o OBS, não grava. Mas escolhemos então o país, VPN, que será os Estados Unidos. Vamos meter Unblock it e vamos carregar Yes. Portanto, isto aqui vocês não estão a ver, mas é muito fácil de utilizar o Hola, ok? Até um puto com 10 anos, sabe fazer isto. Portanto, se queres a seguir, é isso que tens de fazer. Ativar o Hola, que é um VPN, que vai fazer com que tu estes a acessar este site, como se estivesse a viver nos Estados Unidos. Basicamente é isto. Portanto, está feito. Agora vamos fazer Refresh. Temos aqui o tempo, como vocês podem ver, 46 minutos. Uau, pois tem aqui também, se quiseres pagar, não é? E temos aqui o acesso ao site, que é basicamente o que nós queríamos, não é? Hoje, tirando aqui o Join, temos então aqui o site, não é? O site é este. DCIUniversoInfinito.com E temos aqui já o cómic, que é isto que eles querem, não é? Temos aqui também a falar sobre a skin da Ali, não é? Portanto, mais cómicos. Aliás, depois disto, podes ver estes cómicos todos. Para isso, o que é que tu precisas de fazer? Faz aqui o Join Now, não é? É a primeira coisa que nós podemos fazer, é fazer um registro novo neste site. Aqui nesta parte, tu vais meter o teu e-mail e uma password. Atenção aqui aos caracteres, que eles pedem uma letra grande, uma letra pequena, um símbolo, um número e pelo menos 8 caracteres no mínimo. Mete-se yes para receber as novidades, mete-se yes para aceitar os termos e privacidade e está feito. Vais fazer um registro no site que consegues já aceder através do VPN, que é o Hola, não é? E quando fazes o login, vão-te aparecer planos para subscrição. Porque é isto que a Epic Games faz com a DC. É para isto que a Epic Games serve, que é para estabelecer ligações a sites, estabelecer subscrições. E a Epic ganha com isso. Supostamente a DC, se calhar, até pagou a Epic Games para fazer o cómico juntos, para conseguires dar dinheiro à DC, ou verem mais subscrições no site. Tal e qual como aconteceu com a Square Enix. Se queres as picaretas dos vingadores do jogo, experimenta a beta. Mas tens que registrar e conectar a tua conta Epic Games à conta da Square Enix. Isto serve para isso. É um dos efeitos do Fortnite. São as parcerias das colaborações. Aliás, lembra-te que o Fortnite tem 350 milhões de jogadores ativos, ou se calhar neste momento até mais. Portanto, isto é uma forma de um site ou uma empresa garantir uma entrada em massa de possíveis novos consumidores. Portanto, após o registro e após o login feito, vens aqui a escolher um plano. Agora aqui, muita atenção. Tu tens mensalidade, por mês, mensal, ou tens mensal com acesso instantâneo. A diferença daqui, não é? É que tens sete dias de free trial, não é? Portanto, sete dias sem pagar-se nada. E aqui não tens o free trial. Mas, dá-te acesso ao código imediato do Fortnite, não é? Nomeadamente, neste caso, será então da Harley Quinn. E é isto que nós pretendemos. Portanto, por 7.99 mais taxas dólares, não é? Nós vamos garantir, então, o cómic e cosmético, não é? Portanto, nós vamos escolher aqui Join Now, não é? É o que nós vamos escolher a seguir. Mete os dados do cartão. Portanto, se tivesse o Mbway, por exemplo, querias um cartão virtual, podes pagar também com o PayPal, não é? E, basicamente, metes aqui os dados e aceitas e subscreves o serviço. Que é muito fácil. Portanto, se aqui ainda não percebeste, basicamente, tu usas o Mozilla, vais buscar a extensão do Ola, vais a este site, que agora com o VPN Ola já te possibilita o acesso ao site, que está bloqueado fora dos Estados Unidos, vais fazer o registro, vais fazer o login e vais escolher o acesso instantâneo mensal. Ok? Depois disso, depois disso, e atenção, vais ler o cómic. Tu aqui, basicamente, só pagas a mensalidade, o acesso ao site. Tu já não vais pagar pelo cómic, porque o cómic está incluído nessa mensalidade. Portanto, gastas 8 dólares, mais as taxas. Os cómics custam, se calhar, basicamente, a mesma coisa com os portos de envio. Pá, tens aquela cena de tocar no livro, de folhear o livro do córrex. Mas, epá, mas é igual, se queres só a seguir nos cosméticos. Isto, esta, é a melhor forma de tu garantir isso. E depois vais aqui aos últimos lançamentos, tens aqui vários. Tu podes ver aqui o Detective Batman. Podes aqui, Reed Essure. Podes ver aqui já o cómic espetacular, Page Down. Isto vai passando, não é Page Down, mas vai encarregar aqui de lado. Mas, pronto, dá para ver os cómics todos que tu quiseres. Muito fixe. Muito fixe. Mas o que tu queres aqui, vejo, é o Fortnite. Portanto, vamos aqui ao cómic do Fortnite. Vamos carregar. E atenção que aqui vais ter que ler o cómic primeiro. Vais ter que ler o cómic do início ao fim. Ok? Portanto, nós vamos ler do início ao fim. Eu não sei se isto vai carregar tudo. Acertes então aqui ao cómic, não é? Podes ler o cómic. Basicamente, podes ler aqui o cómic. Portanto, podes ler o cómic completo. Vou fazer aqui mais para não dar spoiler. Basicamente, o Batman entra para o mundo do Fortnite. Enquanto lá, a Catwoman, mas ambos têm a amnésia. E depois tens aqui também a nova versão do próximo cómic. Depois de lês o cómic, portanto, lês isto tudo. Chegas aqui a esta parte. Está feito. Está feito. É só esperar de 5 a 10 minutos. No teu e-mail, com que registraste a conta aqui no DC Universe Infinite, vai aparecer uma mensagem do seguinte tipo. Portanto, vês aqui ao e-mail e aparece isto. Portanto, eles mandam a dizer yourbatman.fortnite.0.bonuscode. É através dos updates deste site. Da DC Universe Infinito. Basicamente, tens aqui então, como redimir o bonus code. E o bonus code é este. Que vocês estão aqui a ver. Depois, até tem aqui as instruções. Portanto, seguir estes passos. Vá a fortnite.com.br.redeem. Se let, portanto, depois tens de fazer o login. Com as tuas contas de Epic Games. Nomeadamente, tem que ser, se calhar, é melhor mesmo a de Epic Games mesmo. Ver se realmente estás logado na conta correta. E fazer a ativação do código. Que basicamente, se nós escorpiamos aqui. E fomos então ao site da Epic. Pode ser da Epic ou pode ser do Fortnite. Portanto, se fores ao site do Fortnite. Epicgames.com.br.fortnite ou Fortnite. Pesquisa no Google. Vais ao site e depois vais aqui. Por exemplo, quando fizeres o login. Vais aqui o Redim Code. E basicamente, é só endereçares aqui o site. Fazes Redim. E logo vais dizer que já tenho aqui a Activate. Portanto, ele agora já está. Porque eu já o activei, obviamente. Mas, irás ativar então o teu código para teres a skin. Depois, é só iniciares o teu Fortnite. E, voilá. Tens então a skin da Harley Quinn no teu jogo. Portanto, é uma skin bastante porreirinha. E está. E é assim que podes fazer para os restantes cosméticos que vão sair nos próximos cómics. As datas. As datas. As datas. É muito fácil. Portanto, o cómic número 1 saiu no dia 20. Não é? E tem a renascida Harley Quinn Outfit. Não é? E essa skin vai sair em Junho na Item Shop. O segundo cómic vai sair no dia 4. Traz uma picareta de Catwoman. E não sei quando é que isso vai sair na Shop. Portanto, a partir disso nós não sabemos nada. Mas, cada cómic vai trazer essas informações. Ok? Portanto, nós sabemos que no dia 4 de Maio vai sair o novo cómic. E vai ser a picareta da Catwoman. Depois, de Maio, temos dia 18 de Maio. Vai sair o cómic 3. No dia 1 de Junho vai sair o cómic 4. No dia 15 de Junho vai sair o cómic 5. E, finalmente, o último cómic vai sair no dia 6 de Julho de 2021. E pronto. Como eu estava a dizer, os cosméticos e a data para esses cosméticos aparecerem na Shop, não se sabe ainda. Mas acredito que cada cómic vá trazer, então, essa data nas últimas folhas. O cómiczinho, na versão palpável dos cómics, vem numa cena que descola. E depois é esse cómic que tens de colocar, então, no site que nós estivemos a ver. Pessoal, se tu subscreveres neste momento, não é? Vais ter, então, um mês com a subscrição ativa. Portanto, tu vais apanhar Abril. Vais Abril 20. Portanto, se subscreveres no dia 20 de Abril, como eu, por exemplo, ainda vais apanhar mais dois cómics. Ok? Vais apanhar o cómic que está no dia 4 e o no dia 18. Tens a subscrição ativa. Não é preciso estar a pagar mais 8 dólares. Portanto, vais receber isso de imediato. Não é? E depois, vais ter que renovar essa subscrição. Portanto, pagares mais 8 dólares. Não é? E vais ter acesso, então... Até podes fazer essa renovação só no dia 6 ou 7 de Junho para poderes ficar, então, já para o mês seguinte. Porque nós vemos aqui que sai um cómic no dia 6 de Julho. Portanto, o que é que tu vais fazer? Vais subscrever já. Que é para teres acesso, então, à Skindale. Eu subscrevi no dia 20. Portanto, ontem. Subscrevi no dia 20. E agora, até dia... Portanto, vou apanhar os cómics no dia 4 e no dia 18 de Maio. Ok? Portanto, tenho aqui um mês. Subscrevo um mês. Recebo três cómics. Agora, se tu... Se fores inteligente, não é? Eu vou-te explicar aqui uma maneira de tu conseguires... Pá... Não queiras ser o primeiro ativo cosmético. Mas podes adiar uns dias e basta só duas subscrições. Ou seja, basta só pagares 8 dólares em duas subscrições. Senão, vais ter que subscrever uma terceira para apanhar o cómic que sai em Julho. Ou seja, vais ter que subscrever... Não é? Do mês de Junho. Não é? Vais ter que subscrever ali no dia 6 ou 7. Que é para apanhares os cómics que saem no dia 1 de Junho. Porque tens acesso, não é? Se tiveres uma subscrição ativa, tens acesso. Os cómics são redimíveis até Maio de 2025. Tens acesso. Tens acesso ao cómic que sai no dia 15. E tens acesso ao cómic que sai no dia 6 de Julho. Portanto, tu com duas subscrições consegues todos os cómics. Consegues todos os cosméticos. Consegues vendo isto tudo, conseguindo todos os cosméticos, a skin do Batman Armored. Que é como ele vai aparecer daqui para a frente nos cómics. E basicamente é isto. Portanto, o que é que nós fizemos? Relembrando aí o pessoal que teve mais desatento. Eu tentei fazer o vídeo nas melhores condições que consegui. Espero que o som esteja bom. Espero que consigam ter visto as coisas da melhor maneira. E se achaste que isto ajudou, deixei um comentário a dizer obrigado. Porque basicamente é só isso que eu quero. Portanto, nós fomos com o Mozilla, Firefox, instalar a extensão Ola, que é um VPN grátis. Fomos ao site que não deixava entrar lá mais ninguém. Ou não deixava aceder mais ninguém ao site fora dos Estados Unidos. Portanto, conseguimos aceder porque o VPN, o Ola, transformou-nos num utilitário dos Estados Unidos. Portanto, conseguimos aceder ao site. Fizemos o registro e feito o registro tivemos o login. Dentro do login vamos escolher um tarifário ou um formato de mensalidade. Portanto, um formato de subscrição. Tem que ser a subscrição mensal, mas com acesso instantâneo. Portanto, sem os settings de trial. E basicamente, depois tens que ler o cómic todo de Fortnite, não é? Do primeiro cómic. E só depois, vais ter que esperar 5 a 10 minutos e aparece aquela mensagem com o código no e-mail que registraste a conta do DC Universe online. Depois, vais ao site do Fortnite ou da Epic Games. Vais lá à tua conta, fazes o login com a conta da Epic Games ou outra plataforma qualquer. Dias que a tua conta lá esteja. Vais a Redeem Code ou até podes ir à mensagem que tem lá os links diretos. E basicamente, metes lá o código e redeimes o código. Ativas o código e quando estás no Fortnite tens então a Harley Queen, não é? Nossa Harley. Tens então a nossa Harley no jogo. E pronto. Depois, eu disse que para teres uma subscrição porreirinha, para não gastares muito dinheiro, não é? Não vais estar a gastar dinheiro nos cómics, basicamente vais só gastar dinheiro nas subscrições. Assina já, para teres acesso aos cómics que saem em Maio e depois assinas em Junho, para teres acesso aos cómics que saem no dia 15 de Junho e no dia 6 de Julho. Mas atenção, para apanhas o que sai no dia 6 de Julho, tens de subscrever o serviço lá para dia 6, para dia 7. Eu espero que tenham percebido, espero que comentem aí. E se este vídeo vos ajudou, eu também agradeci um like por ser uma partilha. Eu vou estar atento aí aos comentários e não se esqueças de partilhar com os teus amigos, para todos que consigam então ter esta skin, que é redimível. Todos os cosméticos que saíram nos cómics são redimíveis até dia 25 de Maio de 2025. Ok? Portanto, muito obrigado a quem ter deste live. Eu sou a Neto Airs. Espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem bem. O jogo é muito. Boas vitórias royal. Boas partidas, não é? Para vocês. E temos aí mais uma seguinte. Eu acho que é muito parecida à outra, mas isso já depende da opinião de cada um. Sigam-me também nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Está aí tudo na descrição. E muito obrigado por teres visto este vídeo até ao fim. E se conseguiste a skin, dite aí nos comentários. E eu vou tentar estar atento a todos e a responder da forma mais simples e objetiva. Mais uma vez, obrigado. O vídeo fica por aqui. E comece então esta cena dos cómics. Eu até curto. Além disso, se subscreveses o site, tens muitos cómics. Se gostares da DCI, é uma ótima oportunidade de tu. Vou escolher-te aqui mais de 2.500 cómics recentes. Que saíram desde 2019, 2018. São cómics bastante recentes para tu. E tu tens então uma noção de quem é o Super Homem, quem é a Mulher Maravilha, o Green Lanterna. A Liga de Justiça, o Batman, o Gotham City, etc. Portanto, fica por aí. E vai vendo então os cómics e etc. Netweb is off. Arrasa! Boa! Boa!